Olá a todas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu há uns dias fui à Primark, eu disse-vos no meu Instagram, que fui à Primark fazer umas comprinhas para a casa, para mim e tudo mais. Então, eu fiquei de vos mostrar algumas coisas que comprei e como já tinha feito um vídeo destes há uns meses e vocês gostaram muito, estamos de volta. Então, eu gosto sempre de ir à Primark porque eu acho que tem coisas muito fixas para a casa e não só para a casa, também tem ultimamente algumas roupinhas engraçadas e tudo mais. Portanto, eu vou-vos mostrar algumas comprinhas que eu fiz. Ora, acho que, é assim, já não tenho aqui o talão, algumas coisas têm preço, aquilo que não tiveram o preço eu não vos consigo dizer o quanto é que custou, mas em princípio eu acho que tenho o preço de tudo. Então, para começar, comprei estas meias e estas meias custaram 4€ e não sei se vocês conseguem perceber, mas para além de haver tamanhos, elas têm assim umas bolinhas, estão a ver? Há um mês do ano passado que se usou mesmo, usou imenso, acho que era da Calzodonia, se não me engano, e elas são assim super amorosas, têm assim umas bolinhas e são pretas. Portanto, eu gosto imenso deste ano de meia e, pronto, assim, para o outono e inverno eu gosto imenso. Já tinha um mês do ano passado, portanto, decidi experimentar estas de Primark. Depois, estas arrumaçõezinhas para a nova casa vão dar imenso jeito, tanto na casa de banho como aqui na cozinha, mas elas vão ser para a casa de banho e para a maquilhagem. Eu comprei umas duas ou três destas e já tirei duas para colocar. Portanto, deixei esta aqui mesmo só para vocês verem. Custou 4€ e, pronto, dá para colocarem nas davetas, por exemplo. Portanto, fica sempre bem para ter umas davetas mais arrumadas. Lençóis, estes aqui são branquinhos, custaram 30€ e é para uma cama de 1,80m. Eles são assim branquinhos e vêm com duas alfadas, portanto, eu achei super amoroso. Elas não são totalmente brancas, têm aqui uns pronorzinhos que eu gostei imenso e, por isso, para termos sempre aqui uma mudança de cama, porque nós só tínhamos uma, então é sempre lavar e pôr a correr. Vocês têm vários tamanhos, têm cama de solteira, cama de casal e uma cama enorme, que eu acho que é esta, por acaso, que é super king. Portanto, há imensos tamanhos e o preço também varia com o sueto também. Mais, estes aqui são todos grandes, custaram uns 8€ e são mesmo aqueles simples, mesmo todos branquinhos, também vêm com duas alfadas. Portanto, são aqueles simples que eu sempre projeto. Isto aqui, o que é isto? Também é para a cama? Ah, boa, já sei! Isto aqui, custou 15€ e é aquela parte de colocar debaixo, por cima do colchão, sabe? Tem aqui este, um género, ok, aqui para prender o colchão, estão a ver? Eu não sei muito bem com estes nomes, mas é este aqui e tem uma corzinha assim, nudo, estão a ver? Nós temos um assim desta cor parecida, portanto, é que comprei esta. Toalhas de cozinha, não sei por jeito, estes aqui as seis super giras agora para o outono, têm assim estas corzinhas e custaram 5€, portanto, as 4 custaram 5€. Eu comprei dois destes, mas já estou a utilizar, já estou a utilizar, agora assiste por muitos, mas não, sim, custou 8€ e o melhor destas coisinhas é que eu vou-vos mostrar. Ela vem assim, mas vocês podem tirar estas, queria só mostrar-vos, vocês podem tirar, estão a ver? E fica só uma, ou então podem utilizar estas em outro lugar, ou então usarem assim mesmo, todas juntas. Depois, vim aqui este cheirinho para a casa, custou 3,5€ e eu gostei ainda de quando estarei lá na Primark, eu gostei do cheirinho, vem assim, com aqueles pauzinhos que é para colocarmos, eu vou mostrar-vos como é que é. É assim, têm imensos cheirinhos, este aqui é de baunilha. Cheira sempre bem, apesar de que os da Primark não são os melhores, porque, obviamente, que quando há uns, tipo, rituals, ou sei lá, lá as casas, têm uns, que eu sei que o cheiro é mesmo intenso, este aqui, se calhar não cheiro tanto assim, mas pronto, dá para dar um cheiro, quase bem, manual de entrada, portanto, fica sempre bem. Comprei aqui esta malha, que já está com pó, derivada à casa, de estarmos das mudanças e tudo mais. A malha custou 18€ e eu comprei-o também no M. E eu gostei imenso dela, porque é muito fofinha, malta, é muito fofinha, o toque dela é muito bom. E ela é assim, compridinha, dá para colocar com os calções, dá para colocar com umas meiasinhas, por exemplo, aquelas meias que eu vos mostrei, assim, com aquelas bolinhas, eu achei muito amorosa, é assim, bola alta, tem assim a manguinha, também com este pormenor, assim, pantufinhas, a inspiração da... que se inspiraram na... eu gostei imenso, eu já tenho as castanhas e comprei estas aqui. O mais engraçado é que custaram 4€ as castanhas, estas aqui já foram 7, portanto, não sei se é alguma promoção que estava a haver na altura ou não, a senhora da casa simplesmente se enganou, mas pronto, tenho em preto e eu tenho as castanhas, como já vos disse, e achei muito confortáveis, portanto, é que decidi ter estas aqui pretas também. Eu achei muito fofos, comprámos 4 e vejam, eles são assim, são assim um castanho bege, sabem, custaram 4€ cada e eu não sei pro jeito termos pretinhos, assim, deste ano nós comemos muito pequeno almoço nestes pratos, portanto, às vezes não temos suficientes e temos que acabar por estar sempre a lavar e tudo mais, então, estes aqui nós acabámos por gostar deles, comprámos assim 4 que custaram 4€ cada e elas estão assim, este nozinho que eu achei super cute e eu queria vos dizer o preço, mas não tenho aqui, mas eu acho que elas custaram 5 ou 7, não tenho a certeza. São assim quinquinhas e como elas têm imensos pelos, apesar de ter o dedo de fora, eu era daquela opinião que não gostava de pantufas, que se vissem o pé, porque achava que não era muito quente o suficiente, mas tive umas e gostei, porque de facto aquece, porque tem tanto de pelinho, que acaba por aquecer. Este cachecol, que é assim, enorme, ele é brinquinho, custou 8€ e eu achei super quentinho, super grosso e não tenho cachecol, malta, não tinha um único cachecol, não é normal, então, agora para o inverno, achei muito cute. O mal disto é que eu vou zaneiro, que é um por estragar isto tudo. Tenho aqui esta panelete, eu na verdade comprei esta por causa desta preta, que eu queria imenso ter, custaram 3€ e tinha assim, em rosa, em cinzento e em preto, portanto, ela aqui até tem este género para segurar, sabe, assim, parece tipo uma gelatina, que era para, é mesmo para segurar bem o esquema, se é capaz de repelar, não sei, mas eu achei assim muito cute, e então, já estava com uma banda de preta há menos sempre, quando vi estes, achei que era ideal. Comprei aqui estas luvasinhas, que eu achei muito fofinhas, assim, a imitar o cabedal, e o que eu achei muito fixe, é que dá para, dizem, vamos testar-se, dizem que dá para, vou tirar os anéis, para mexer no iPhone à mesma, e eu queria umas que desse, vamos testar, como é que é o que é? Boa, custaram 11€, e aí são bem quentinhas, e gostei imenso também, comprei mais um cinto, que eu tinha comprado, um cinto, que é este, na Primark, e gostei, porque me decidi comprar este aqui, que é um bocadinho maior, custou 4€, é o XS, e ele tem assim, esta parte em dourada, que eu achei muito giro também, portanto, achei cute. Depois, eu tenho que os pais a terminar, mas comprei aqui este pijamita, não é bom que chama, é aquelas, tipo, casaquinho de dormir, sabe, confortável, este assim é um rosinha, gostei imenso do toque, deixa eu ver, gostei imenso do toque dele, ele custou, não diz? Não diz quanto custou? Ah, custou 17€, está aqui, 17€, e ele é assim, compridozinho, eu achei fofinho, mesmo só para, foi pelas dias em que estamos só a andar por casa, e não queremos estar assim, com grandes roupas, queremos só estar confortáveis, com umas calcinhazinhas, com umas calcinhas, achei muito amoroso, assim, rosinha. Comprei aqui, esta toalha, que é para quando estou a lavar a cara, ou fazer a minha maquilhagem, ter aqui este gênero de touca, para me ajudar a não ir para o cabelo, custou 2€, isto aqui são cheirinhos para colocarmos dentro dos armários, já tenho ali na zona dos sapatos, e pronto, basicamente ajuda a dar cheirinho, e efetivamente dá cheirinho, porque eu já tenho ali e gostei, e por fim, um pincelzinho que custou 2,5€, e dá sempre o jeito, temos os pincéis, não vos disse o preço dos cheirinhos, mas custa 1€ cada, e eu tenho aqui este de baunilha, a combinar com aquele cheirinho que eu vos tinha mostrado, mas também tem outros cheirinhos, portanto, e todos custam 1€. E pronto, malta, foi este o vídeo, foi aqui algumas comprinhas que fiz para a casa, para mim, que eu achei assim, útil e giro, espero muito que tenham gostado do vídeo, deem ideias para novos vídeos, comentem, digam a vossa opinião, subscrevam o canal, que também é muito importante para mim, muitos beijinhos, e até ao próximo vídeo!